Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo tá tudo bem. Pra quem tá chegando agora, o meu nome é Raio, do vlog da Tietchan Raio. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família linda que cada dia tá crescendo. E deixa o seu likezinho aí pra tá fortalecendo aqui o canal da Tietchan Raio, viu gente? E o vídeo de hoje, gente, vai ser um pouco diferente. Gente, eu já falei em alguns vídeos que eu já tenho mais de 50, que eu vou falar agora, gente. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53 agora em junho, dia 23 de junho. Quem quiser mandar meu presente, receba. Brincadeira, gente. Aí eu falei e algumas meninas me perguntaram o que eu uso no rosto, né? Pra tirar rugas, manchas e etc. Eu falei que ia mostrar o vídeo pra elas, ia fazer um vídeo mostrando os produtos que eu uso, que na verdade não são tão poucos. Então vamos lá, gente. Olha só o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho pra hoje. Eu vou tá virando aqui, que é ficar melhor pra mim tá mostrando pra vocês. Então, meninas, eu acho que como eu já sou numa idade bem avançada, bem... Vocês estão vendo aí os aninhos que eu já tenho, graças a Deus. E o que eu uso, eu acho que algumas meninas podem estar usando, não todos os produtos, gente. É aconselhável usar todos que eu uso, porque tem deles que já é pra pessoa já da minha idade. Mas tem alguns que vocês podem estar usando. Por exemplo, esse daqui, gente, olha. Esse é um sabonê, um shampoo de neném. E eu uso ele pra tá lavando o rosto toda noite, ó. Ele é ótimo, gente. Vocês podem estar usando. Depois dele, você, ó. Depois que eu uso aquele, esse shampoo, eu coloco esse protetor solar no rosto todos os dias. E à noite, tem alguns aqui que eu vou mostrar que à noite eu uso, olha. Esse Renew, eu uso à noite. Ele é da Avon. Ele é ótimo, gente. Esse Renew. Esse daqui é um esfoliante, ó. Também uso ele. Também acho bem interessante ele. Muito bom. Tira as impurezas da pele. Aí também eu uso esse bichinho aqui, ó. A gente coloca o produto aqui dentro. E esfolia a pele. É muito... Esses dias agora, eu tô bem relaxada. Não tô quase cuidando da pele. Mas eu já andei uns dias aí cuidando bastante. E me ajudou muito. Gente, a gente deva cuidar bastante da pele. Que a gente envelhece com a pele mais... É... Mais limpa, né? Ó. Esse também é um shampoo que eu também uso, ó. Não. Esse é um... Esse daqui é pra acne. Também uso, ó. Porque vocês sabem que espinha não tem idade, né? Então a gente tem que tá usando. Esse também é um sabonete, ó. Também uso ele pra lavar o rosto. É maravilhoso. Super indico, gente. Esses produtos de neném. Esse daqui, gente, ó. Todos eles eu tenho que... Esse daqui é um sabonete. Eu tenho que tá lendo que é pra eu poder tá... Sabendo o que eu tô usando. Esse é um sabonete. Eu também uso ele. Esse daqui é aquele tônico. Pra tirar a maquiagem. Que eu quase não uso maquiagem. Quase não uso. Eu sou difícil, gente. Eu coloco alguns pósinhos. Quando eu vou gravar, às vezes. Nem toda vez, gente. Que nem esses aqui, ó. São bem simplesinho. Acho que tá dando pra ver aí. São... Esses são as minhas maquiagens. É assim, olha. Somente esses pósinhos. Esse daqui é o outro. Esses são... Os produtinhos do Avon. Esse tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ó. Já tá bem usadinho. Vocês tão vendo aí, gente, ó. Tem o espelhozinho. E é do Avon. Aliás, esses produtos, quase todos. Exceto esse daqui, gente. Que esse é da Nivea. Também eu... Tem gente que não gosta. Mas eu... Eu amo ele, ó. Por sinal, tá acabando aqui o produto. Eu gosto desse... Dessa pomadazinha da Nivea. Também uso ela. Esse é meu pincel. Vocês sabem. Esse é meu batom. Tá tudo aqui, gente. E esse é... Aquele bichinho de a gente passar os produtos, gente. Olha. Bem encostadinho do olho. Tá no jeitinho aqui da gente passar. Esse... Nesse... Eu esqueço o nome desse negócio aqui fundo, ó. Abaixo do olho. Fica muito bom pra gente tá colocando. Com esse... Esse... Acho que isso aqui a gente pode chamar um pincel mesmo. Ele é um pincelzinho bem mole de silicone. Ele é ótimo pra tá passando esses... Essas... Essas pomadazinhas. Olha, como já tá... Tem deles bem velhinho já. Esse aqui também é um... Um pó. Um pózinho compacto. Aí eu tenho esse aqui é da Kory. Também já tá bem velhinho. Ó. Uso ele também. Acho ele muito bom. Esse daqui... Também é pra esfoliar. Ó. Ele é um aparelhozinho que ele funciona com... Com pilha. Esse é o lado mais... Mais grossinho. E esse é o bem maciozinho. Que é pra gente tá esfoliando o rosto. Que a gente vai envelhecendo, gente. É necessário. É obrigatório. A gente tá usando alguns produtos. Porque senão a gente envelhece. E principalmente eu. Eu tenho um... A bochechona. Pinho negro. Esse... É ótimo. Maravilhoso, gente. Esse produtozinho aqui, ó. Ele é uma gotinha. Ó. A gente... Coloca... Uma gotinha no rosto. Ele é pra tirar as rugas. Amo ele também. Ele é muito bom. Muito bom. Super indico pra vocês, meninas. Meninas na minha idade. Tá bom, gente? Ele é pra meninas na minha idadezinha. Ó. Tem gente que não gosta. Porém, eu amo. Ó. Gente. Pra espinha. A famosa minancora. Tem gente que não gosta não. Mas eu gosto. Gosto dela. Quando a gente tem uma espinha. Você pode espremer a espinha. Caso você espremer que não é indicado você ficar espremendo. Que marca o rosto. E eu não espremo. Mas quando acontece da gente espremer quando ela tá madura. Você pode colocar que no outro dia já cicatrizou. Então, eu amo. Então, gente. Vamos continuar aqui. Esse daqui. É aquela máscara negra, ó. Tá vendo? Que as coreanas gostam de tá usando. Ela, eu super indico também. Ela é ótima essa máscara. A gente coloca. Fica dessa cor aqui. Depois a gente só retira, né? E esse daqui. É aquelas toalhinhas. Que é pra tá retirando. Olha, ó. Ela também é negra. Viu? Muito boa também. Maravilhosa. Que é pra tá tirando a... Os produtos do rosto. Esse daqui é meu batonzinho que eu uso, gente. Ó. E a corzinha dos batons que eu uso é assim, ó. Não uso muito forte, não. É corzinha bem moderna. Não sei se aí saiu um pouco moderna aí na câmera, mas... Que eu gosto assim. Quase na cor da pele. Não gosto de produto muito forte, não. Esse daqui. Também que eu uso também. É uma máscara também, ó. Deixa eu tá mostrando. Ela é aquela argila. Olha aí. Essa é a argila. Também muito boa. Muito boa. Super indico também. Essa daqui, é... Gente mais jovem pode tá usando sim. E... Esse... Ó. Esse daqui. É pra... Olheiras. Ele é assim, ó. A gente pode dar massagem no lugar. Ele é bem... Aí a gente coloca e... Ele vai soltando o produtozinho. A gente dá uma esprimididazinha. E ele vai soltando o produto. E a gente vai massageando o produto, assim. Ao redor dos olhos. É muito bom. Muito bom. Eu tava com a olheira bem grande. Que ainda tá linda. Tá quase no queixo, mas... Que eu não tô dormindo direito. Esse daqui... Ele é... Um clareador pras mãos. Também uso também, ó. Ele é ótimo pra clarear, assim. Tirar algumas manchinhas aqui. Sempre... É... A gente vai envelhecendo. Vai criando essas manchinhas na... Aqui. Nas mãos da gente, assim, ó. É bom a gente tá usando. E eu que fui uma pessoa... Que trabalhei muito na roça. E peguei muito sol. Muito sol mesmo, gente. Então, tenho que cuidar bastante da pele agora. Já... A gente já deve cuidar de cedo. Mas como eu não podia... E a gente... Agora dá pra comprar, né, gente? Dá pra comprar. Não é essas coisunas, mas a gente compra o que eu colar e a gente tá comprando. Esse daqui... É pra espinha. Esse daqui, gente... Jovem... Pele jovem pode tá usando. Que ele é... Pra espinha. Super indico, gente. Ele é ótimo. Maravilhoso. Ele é um ácido, mas... Pele jovem pode usar. E esse... É um ácido também. Mas... Pra jovem não pode. Ele é super, super forte. Não dá pra usar em pele jovem. Tem que ser... Uma pele já bem madura que nem a minha. E esse daqui, eu não sei se vocês conhecem. Ó. Esse bichinho. Isso aqui é pra gente massagear o rosto. Ele funciona, ó. Funciona. Também ele é a pilha. Comprado da Avon. Amo. Maravilhoso isso aqui. Aí, esse daqui, a gente usa durante o dia. Esse, a noite. E são esses os produtos que eu uso, gente, no meu rosto. E é isso, menina. Você que me perguntou. Beijo no coração de vocês. Quem chegou até aqui, meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.